Olá, vamos mais aqui um estudo, aqui a gente vai junto para a defesa índia do rei, uma das mais agressivas e ao mesmo tempo posicionais, que podemos utilizar contra D4, primeiro lance D4. Historicamente, esta defesa possui inúmeras partidas fantásticas, sem falar que jogadores que são referência nesta defesa, sendo eles Kasparov, Fischer, Tigran e outros e companhia. Então, é que vejamos nesta análise, neste estudo, junto aí para aprender um pouco mais, alguns dos planos típicos desta defesa. Já que foi e ela continua sendo um palco de variadas obras-primas, partidas memoráveis, aqui a gente vem ver como chega, a gente estuda, analisa, claro que nem tudo vai ser igual o que pode acontecer nessa figura aí, mas é bom a gente ter uma ideia de como fazer um plano, a gente precisa ter um plano quando for jogar contra principalmente D4. A gente tem sempre entender o que vai jogar contra D4, D4, D6, D5, mas aqui a gente vai aprender junto um pouco como se defender de D4. Cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, aqui bispo G7 no fim aqui, D4, D6, cavalo F3, rock, aqui o bispo G7, E2, E2, variante, ortodoxa, aqui a gente vê junto, E5, esse E5 aqui, as pretas lutam pelo centro e aguardam informações do jogador de brancas. Aqui, a gente fica esperando o lance 7, o walk, caso a gente vá aqui para a captura, para poder ser uma possibilidade de ter esses lances aqui, essa sequência, essa variante. Aparentemente, as brancas ganham um peão, né? As pretas recuperam o material e estão em uma ótima posição, com um melhor desenvolvimento. Mas vamos voltar aqui, para a gente ir para essa análise, essa variante aqui. Claro que a gente não sabe como vai acontecer a partida daquele próximo torneio que a gente vai jogar, né? As posições das peças não podem ficar assim, mas você vai ter já uma ideia de como se defender. E é bom a gente jogar essa posição, essas peças, de forma contínua, para a gente poder se defender. E aqui, a gente jogar cavalo C6, D5, cavalo aqui é 7. É que, depois de B4, as brancas vão tentar, né? É assim, atacar na ala da dama, mandando seus peões, com o intuito de criar debilidades e invadir a posição com suas peças. E as pretas vão atacar na ala do rei, com um plano, com a ideia de criar um ataque, até chegar ao mate, né? Assim, lutam, né? As pretas, por esse lado aqui. Claro que ambos querem o mate, né? Aqui o cavalo veio para cá, para H5. Mas preta aqui, segue a ideia de jogar F5, pressionando a base de peões das brancas e mandando aqui os peões para cima do rei, adversário que está lá no outro lado. F5 é só, é possível, né? Normalmente, quando o centro está fechado. Se o centro estiver em contato com F5, geralmente pode ser até um erro, né? Mas a gente tem que estar analisando, estudando e jogando para chegar a uma perfeição, né? Daquela defesa. E a torre 1. Aqui a espleta pressiona a base, né? Pressiona a base de peões das brancas. Podendo seguir, avançando em seus peões. Então, a ala do rei, 1. Quem sabe aquele mate que você quer dar, né? É o seu plano, sua ideia. Aqui a gente vê que o bispo ficou atacando o cavalo depois de... O cavalo branco sair aí. O cavalo foi para G5. É o bispo junto com a dama. Fazendo um ataque aí no cavalo. H5, né? Tem duas peças atacando o cavalo. O bispo captura. Aí depois o peão captura e a dama chega junto. Tem que observar esse tipo de lance também. É aqui. O cavalo vem para F6. F3 foi lançado. E para H8. Aqui esse rei é H8. Depois desse rei é H8, né? A gente vê as possibilidades que podem ocorrer. As pretas precisam agrupar suas peças antes de iniciar seu ataque. É necessário analisar inúmeras vezes partidas, né? Você joga aí com computador nível 1, nível 2, nível 3. E também analisar de grandes mestres. De grandes jogadores. Para conhecer mais a fundo, né? A posição. Aqui só foi apresentado apenas alguns dos planos, né? Típico da posição. E a forma ideal de desenvolver as peças. O campo mais... A frente aí, né? Depois do desenvolvimento aí. Depois dessa posição que é estar na sua frente aí na tela. Exige mais estudo, né? Estudo a mais. Aprofundar-se, né? Com base na análise. No mais, agradeço aí sua atenção. Vou finalizar aqui. Eu vou pedir para você deixar aquele seu legal aí. Deixar seu dedão aí no like aí. E também, se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Para ter mais informações de estudos. Você que gosta de xadrez, aquele abraço. Valeu. Xadrez que merece. Vou finalizar aqui.